Oi gente, vamos agora para a nossa próxima aula, continuando ainda no assunto de estrutura atômica, agora a gente vai entrar mais nas propriedades dos elétrons, e para isso a gente obviamente precisa seguir e entender os modelos atômicos. Se você parou aqui só nessa aula, eu gostaria de recomendar a nossa aula anterior, que fala um pouquinho sobre a estrutura do átomo e também como calcular o peso atômico e entender as unidades de medida de peso atômico. Vamos lá agora para modelos atômicos, que é a nossa aula de hoje. Bom gente, durante o século XIX, foi observado que muitos fenômenos que envolviam os elétrons dos sólidos, eles não podiam ser explicados em termos da mecânica clássica. Então, para resolver esse problema, o que seguiu foi o estabelecimento de um conjunto de princípios de leis que regem os sistemas das entidades atômicas e subatômicas. Esse conjunto de regra, ele veio a ser conhecida como a mecânica quântica. O que é a mecânica quântica? A mecânica quântica eu estou trabalhando em uma escala menor. É o conjunto de regra que vai determinar as leis que guiam as minhas entidades atômicas e subatômicas. Bom, um dos percussores da mecânica quântica foi o simplificado modelo atômico de Bohr. Você já deve ter ouvido falar disso no médio, no qual ele considera que os elétrons circulam ao redor de um núcleo atômico, em orbitais discretos. Como que funciona isso? Vamos desenhar aqui. Aqui eu tenho um núcleo e eu tenho os elétrons circulando em orbitais discretos no meu átomo. A gente vai ver daqui a pouquinho que as coisas não funcionam exatamente assim, mas ele é um modelo bem didático para a gente compreender alguns fenômenos. Bom, outro princípio importante da mecânica quântica é a quantização da energia. O que significa isso? Eu tenho um valor específico que o meu elétron tem que ter. Ele não tem uma energia variável. Ele pode até ter um valor diferente, mas para isso ele tem que saltar um nível de energia. Por exemplo, o meu elétron, nesse nível de energia, nessa camada, ele possui um nível de energia. Se eu quero aumentar o nível de energia dele, ele pode até saltar para esse orbital aqui. Ele vai aumentar o nível de energia dele, mas ele tem que dar um pulo para essa outra camada. Nesse processo aqui, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que emitir uma energia, ele absorve essa energia e pula nessa camada. O contrário pode ocorrer também. Eu posso ter um elétron dessa última camada aqui e saltar para essa primeira camada. Nesse processo aqui, essa camada aqui que é mais energética para uma camada menos energética, eu vou estar liberando energia. Muitos processos, inclusive que emitem luz, ocorrem assim. Eu tenho um pulo de um elétron de uma camada externa para uma camada interna e nesse processo eu estou emitindo energia em formato de luz. Bom, então para suprir essas carências do modelo de Bohr, foi proposto um modelo quântico-ondulatório. Em que consiste o modelo quântico-ondulatório? Ele parte do princípio da dualidade. Onda-partícula no qual a minha matéria vai ter um comportamento tanto de onda quanto partícula. Digamos que aqui eu tenha um átomo de hidrogênio. Sei lá, eu tenho um elétron só e eu tenho um átomo de hidrogênio aqui. Aqui eu tenho um núcleo do meu átomo. E aqui eu tenho mais ou menos o raio de posição do orbital do meu elétron, onde ele fica circulando em volta do meu núcleo. Pelo modelo de Bohr, a posição dele é fixa. Olha aqui, aqui eu tenho um eixo x, eu tenho a distância do núcleo. Ou seja, se o meu elétron está aqui, quando eu vou marcar aqui no meu eixo x, ele está a essa posição aqui, a essa distância do núcleo. E aqui eu tenho a probabilidade de encontrar o meu elétron. Então, pelo modelo de Bohr, o meu elétron vai estar nessa posição. É 100% certo. Aqui eu tenho o meu 100%. Enquanto no modelo ondulatório, mecânico ondulatório, eu tenho uma probabilidade. Na verdade, o meu elétron não vai estar em uma posição só. Ele vai ter uma probabilidade de estar em uma posição. Por exemplo, aqui, vamos que seja a maior probabilidade de eu encontrar o meu elétron. Então, eu tenho uma probabilidade tal de encontrar. Mas, o meu elétron, ele não tem um local. Eu tenho uma distribuição de probabilidade e uma nuvem eletrônica. Então, essa aqui é a minha distribuição de probabilidade de encontrar o elétron a uma certa distância do núcleo. E aqui, né, é a minha representação de imagem, de onde pode estar esse elétron. Então, só para finalizar, apontuando as diferenças entre eles. O modelo de Bohr, ele determina uma posição discreta. O meu átomo vai estar exatamente nessa posição a uma certa distância aqui do meu núcleo. Enquanto no modelo mecânico ondulatório, que é o mais aceito agora, eu tenho uma distribuição de probabilidade. Por exemplo, ah, será que o meu elétron está aqui ou aqui? Eu tenho tanta probabilidade, sei lá, 10% de probabilidade do meu elétron estar nessa posição. E nessa posição aqui, ah, aqui eu tenho 70% de probabilidade. E assim eu faço a minha distribuição ao longo da distância do núcleo do meu átomo. Bom, agora que a gente já entendeu mais ou menos como que é o modelo mecânico ondulatório, dentro desse modelo, cada elétron em um átomo, ele é caracterizado por quatro parâmetros que são conhecidos como números quânticos. É o tamanho, a forma e a orientação espacial da densidade de probabilidade de um elétron, ele é especificado por três desses números quânticos que a gente vai ver agora. Eu tenho primeiro o meu número quântico principal, que é o que eu chamo de N. Esse número quântico é o único que eu associo ao modelo de Bohr. Por quê? Esse número aqui, vocês lembram, nesse número médio que eu tenho as minhas camadas K, L, M, N, O de orbital, e ele é do modelo de Bohr. Então, quando eu tenho um número quântico principal, por exemplo, 1, eu estou me referindo à minha camada K. Número 2, eu estou me referindo à minha camada L. Então, eu tenho esse número principal. Esse número principal, ele principalmente associa qual é o tamanho de um orbital do meu átomo. Por exemplo, quanto maior o meu número quântico principal, maior vai ser esse orbital. Depois, eu tenho o meu número quântico L, que é o meu segundo número quântico. O número quântico L também é chamado de número quântico azimutal. Ele define as subcamadas do meu orbital. Como que eu defino o meu número quântico L? O meu número quântico L vai ser N menos 1. Então, se o meu número quântico principal é igual a 1, o meu L vai ser N menos 1 é zero. Se o meu número principal é igual a 2, 2 menos 1 é 1. Então, o meu L vai poder ser ou zero ou 1. Então, cada valor desse aqui, que eu possuo do valor L, eu tenho uma letra. Eu posso ter a letra S, P, D e F. Vocês já devem estar reconhecendo essa letrinha aqui, que ela é utilizada para configuração eletrônica, que a gente vê bastante no ensino médio, e a gente vai dar uma revisada daqui a pouquinho. Então, se o meu valor de L é igual a zero, eu tenho a minha subcamada S. Se o valor é 1, eu tenho a subcamada P, D e F, e assim por conseguinte, à medida que eu vou aumentando o valor do meu número L. Então, aqui tem uma tabelinha, por exemplo, se eu tenho o valor de 1, meu L vai ser zero. Se eu tenho o valor de 2, meu L vai ser zero ou 1. O valor de 3, zero ou 1 ou 2, e assim por conseguinte. O meu número L, ele ainda pode conseguir identificar qual que é o formato do meu orbital. Por exemplo, a minha subcamada S, quando o meu L é igual a zero, ele possui um orbital que é no formato de uma esferazinha aqui dentro do meu centro, do meu eixo. Esse aqui é um eixo cartesiano, X, Y, Z. Então, eu vou ter uma esfera, se eu tenho, por exemplo, um átomo de hidrogênio, de hélio, que só vão ocupar a camada S. Já, agora, quando eu tenho a possibilidade de uma segunda camada, que é a minha camada P, eu vou ter, eu vou possuir três formas de desenhar ela, porque o meu, a minha distribuição de probabilidade pode estar em qualquer um dos eixos. Por exemplo, eu tenho o meu PX, quando eu tenho a minha probabilidade de distribuição aqui no formato de um altera, aqui, ó, essa aqui é a linha X, aqui é a linha Y, é como se eu tivesse dois balõezinhos aqui, começando do eixo, indo até um valor. Essa aqui é a probabilidade de eu encontrar o meu elétron nesse espaço. Por conseguinte, eu posso ter o meu PY também, ou o meu PZ. É exatamente o mesmo formato e a mesma probabilidade. Ele só muda a disposição dele no espaço de acordo com os números de elétrons que eu tenho no meu elemento químico. Eu posso, se eu começar a aumentar o meu número, por exemplo, para as camadas D, eu vou ter um outro tipo de distribuição, mas ela não é muito graficamente didática de visualizar. Então, por isso que a gente não vai observar elas aqui. Então, o ponto importante aqui é entender que cada valor desse de L, ele também vai identificar qual é o formato da distribuição de probabilidade de elétrons do meu átomo. Aí aqui eu tenho o meu terceiro número magnético, o meu terceiro número quântico, que é o ML, que eu chamo de número quântico magnético. Ele pode ter tanto valor de mais ou menos L. Ou seja, se o meu L é zero, então o meu ML é zero. Se o meu L é zero ou um, o meu ML pode ser menos um, zero ou um. E assim por conseguinte, se o meu L é zero, um e dois, o meu ML vão ser todas as possibilidades positivas e negativas do meu valor L. O meu terceiro número quântico, que é o magnético, ele está muito associado à capacidade do meu material ser ferro magnético ou não. Por isso, esse nome, inclusive. Por fim, eu tenho o quarto número quântico, que é o momento de spin, que é o meu MS, que ele pode assumir os valores de mais meio ou menos meio. o mais meio, ele é representado com uma setinha para cima e o menos meio é representado com uma setinha para baixo. Então, gente, se a gente reparar, o modelo de Bohr ele é importante porque ele foi um princípio, um pontapé para o modelo que a gente tem hoje. Ele foi sendo refinado, foi adicionando subcamadas, foram adicionados outros números quânticos até chegar ao quarto número quântico, que é o número de spin. Por fim, agora, a gente vai olhar um diagrama de níveis energéticos. Eu vou botar aqui na tela para vocês e vou fazer algumas considerações sobre ele. Vamos agora observar o nosso diagrama completo de níveis energéticos. Aqui, eu estou associando tanto os números principais quanto as subcamadas e as energias dele. Aqui, à medida que eu estou subindo aqui, eu estou aumentando a energia da minha subcamada. Esqueci de botar aqui, deixa eu fazer um eixo aqui. Aqui, energia. Então, algumas observações importantes para se fazer sobre a energia para cada camada. A gente pode observar que à medida que eu vou aumentando o número quântico principal, a minha camada S, por exemplo, a mesma subcamada para um número quântico principal diferente, à medida que eu aumento o meu número quântico principal, o valor de energia aumenta. Ou seja, a subcamada S do nível principal 2 tem uma energia maior do que a subcamada S do número principal 1. E assim consecutivamente. A gente vai olhar aqui. A camada S do número maior sempre está em um valor de energia maior do que a camada do nível de energia menor. Outro ponto interessante a gente avaliar é que à medida que eu aumento o meu número quântico azimutal, o L, eu tenho um aumento de energia. Por exemplo, vamos observar aqui agora considerar o meu número quântico principal 3. A minha camada S está nesse nível energético. A minha camada P está acima deles e a camada D ainda mais acima. A gente pode observar que em todos os números quânticos esse comportamento ele é observável. Em todos os números quânticos a gente sempre vai ter à medida que eu estou aumentando o meu número quântico azimutal L, ou seja, eu estou aumentando o número de subcamadas, o meu nível de energia do átomo também está aumentando. Por fim, a última observação é que algumas subcamadas dessas podem ocorrer sobreposição de energia. Por exemplo, aqui o meu número quântico principal 3, a minha camada D, ele tem um nível de energia um pouco acima da minha camada S do meu número quântico principal 4. Ou seja, uma subcamada de um número quântico de menor índice pode ter uma energia maior que uma subcamada de um número quântico de maior índice. Principalmente para as camadas D e F. A gente observa aqui o D é maior que o S, aqui o D também é maior que S, aqui o F é maior que D. Isso é algo que pode ocorrer, essa sobreposição das subcamadas. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixe um comentário aqui embaixo. Eu espero vocês nas próximas aulas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.